Esse pré-candidato, até o momento, o senhor acha que já tem um nome mais forte se encaminhando para isso? Porque já estão decidindo. Já estão decidindo apenas desejos. Mas decisão mesmo que vai ser o candidato A, B ou C, não. E nós temos no nosso partido um deputado, um bom deputado, teve uma boa votação em Teresina, que é o Marcos Aurélio. E ele tem manifestado, a nosso comando do partido, e com a participação dele e a nível nacional do Kassab, o desejo de ser candidato. Então, o partido tendo candidato, o partido apoia o candidato. Então, por enquanto, o nosso pré-candidato é o Marcos Aurélio.